Olá pessoal, hoje iremos falar de Jaqueline Carvalho, bicampeã olímpica que jogou pela seleção brasileira toda a sua história e trajetória antes da fama. Em 31 de dezembro de 1983, em Recife, Pernambuco, nasceu Jaqueline Maria Pereira de Carvalho, que além de inúmeras outras realizações, viria a ser bicampeã olímpica e uma das maiores jogadoras da história da seleção brasileira e do vôlei mundial. Por volta dos 11 anos, em Recife, Jaqueline jogava tanto vôlei como basquete na escola, até que decidiu se dedicar apenas ao vôlei, considerando ainda que precisava também estudar para as disciplinas curriculares do colégio. Ela começou a competir no vôlei em torneios escolares, tendo começado a carreira no esporte no time de sua cidade, Esporte Clube do Recife. A partir do desempenho incrível que Jaqueline tinha nos jogos de vôleibol, com apenas 13 anos, ela foi chamada para fazer um teste para atuar nas categorias juvenis do Osasco, grande time no vôlei nacional, tendo sido aprovada e se mudado então para São Paulo. Rapidamente, ela passou a integrar a categoria adulta do Osasco. Aos 17 anos, ela foi convocada para a seleção brasileira de vôleibol feminino juvenil, recebendo um grande destaque individual nos campeonatos disputados. A partir do grande destaque que ela recebeu, logo em seguida, ela teve uma convocação para a seleção brasileira de vôleibol feminino adulta. Infelizmente, pouco tempo após, uma sequência de lesões graves fez com que Jaque precisasse interromper a carreira por cerca de dois anos, não podendo, portanto, participar de algumas competições no período, como o Campeonato Mundial de 2002, o PAN em 2003 e as Olimpíadas de Atenas de 2004. Após o período, Jaque passou a integrar o time do Rio de Janeiro em meados do ano de 2004. Na equipe, ela foi retomando o ritmo de jogo e, com o tempo, voltou à titularidade em quadra. O destaque da atuação de Jaque nas competições pelo time do Rio fez com que ela pudesse retornar à seleção brasileira em 2005. Pela seleção brasileira, ela tem uma história de destaque e muito sucesso. Ela foi campeã mundial em fã juvenil e juvenil, bem como medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos em Pequim 2008 e Londres 2012. Mais especificamente em Londres 2012, um momento que podemos destacar foi a partida da final do Brasil contra os Estados Unidos, onde Jaque foi uma das principais jogadoras e marcou 18 pontos de ataque. Ela foi fundamental para a conquista. No vôlei, é importante ressaltar a excelência de Jaque nos fundamentos de recepção e defesa, porém ela já atuou na posição de oposta, mas após as lesões graves que sofreu, ela passou a jogar como ponteira passadora. Jaqueline é casada com Murilo Endres. Eles se conheceram em 1998, quando atuavam em diferentes clubes de vôleibol. Após isso, se conheceram melhor e passaram a namorar. E após cerca de 10 anos de relacionamento, em 2009, eles se casaram. Os dois têm um filho chamado Arthur. Em entrevista, a revista é quem acontece, Jaque falou um pouco sobre o que mudou com a maternidade. Antes da maternidade, minha vida era vôlei, vôlei, vôlei e vôlei 24 horas. Lógico que tinha o Murilo e a vida de casada. Mas quando você é muito nova, quer evoluir e crescer na sua profissão. Eu amo jogar vôlei, mas depois da maternidade tudo mudou. Tudo que faço é para o Arthur. Vivo para o Arthur 24 horas. Sempre foi meu sonho ter e criar uma família. Hoje dou mais valor a cada coisinha que faço com ele e para ele. Disse ela. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes onde Jaqueline já atuou, temos o seguinte. Ela atuou de 1994 a 1998 no Esporte Clube do Recife. De 1999 a 2004 no Osasco. De 2004 a 2006 no Rio. A partir de 2006 ela foi ter uma experiência internacional na Itália. No Monte Esquiavo, onde ficou até 2007. Após isso foi para a Espanha, onde ficou de 2007 a 2008. No Múrcia. Regressou à Itália na temporada 2008 e 2009, onde jogou no Pesaro. E após isso voltou para o Brasil para atuar em Osasco, onde ficou de 2009 a 2013. Após foi para o Minas, 2014 e 2015. Em seguida, teve uma temporada no SESI São Paulo, onde ficou de 2015 a 2016. Após isso, retornou ao Minas para a temporada 2016-2017. E teve ainda passagens pelo Barueri de 2017 a 2018. E pelo Osasco de 2019 até 2021. No que diz respeito aos títulos conquistados por Jaque, alguns deles foram os seguintes. Duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, Pequim 2008 e Londres 2012. Duas pratas em Campeonatos Mundiais, nas edições realizadas no Japão 2006 e Japão 2010. Cinco medalhas de ouro em Grand Prix. Um ouro em Jogos Pan-Americanos, na edição de Guadalajara 2011. E uma prata na edição de Toronto 2015. Já competindo pelo Osasco, ela foi campeã mundial na edição realizada em Doha 2012. E levou a medalha de prata na edição realizada em Doha 2010. Além disso, possui quatro ouros em Campeonatos Sul-Americanos, também atuando por Osasco. Nas edições de Lima 2009, Lima 2010, Osasco 2011 e Osasco 2012. Então pessoal, foi isso. Jaque realmente é uma das maiores jogadoras de vôleibol da história do país. E hoje se destaca também nas redes sociais. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau gente, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho